Como é bom você assistir uma boa competição, como é bom você ver nadadores nadando bem, nadadores com marcas expressivas. Mais um recorde de campeonato batido no terceiro dia do Campeonato Brasileiro Infantil de Inverno, troféu Rubem Diná. Hoje foi na prova dos 100 metros nado livre. Na verdade, as duas primeiras colocadas na prova, tanto a Tayana Amaral do SESI quanto a Sofia Coleta, nadaram abaixo do recorde anterior, que era 58-9, da Rafaela Haurid. A Tayana Amaral venceu com 58-41 e a Sofia Coleta 58-65. As duas, até um detalhe, viraram exatamente juntas, 28-68, no parcial dos primeiros 50 metros. Este terceiro dia de competição, nós tivemos dois nadadores chegando a quatro vitórias individuais na competição. Foram exatamente a Rafaela Sumida, ela que venceu os 200 costas e os 200 medley, já tinha vencido os 200 livre e os 400 medley. Quatro vitórias para a nadadora do Corinthians no Infantil 1. Quatro vitórias também para o nadador Samuel Lopes, nadador da SEB e da Bahia, que tinha vencido sem costas, sem borboleta, hoje venceu sem costas e os 100 metros nado livre. Gostei, por sinal, muito desses 100 metros nado livre, que ele acabou vencendo com 56-63. Boa vitória também, essa foi a terceira vitória individual do João Pierre Campos, do Fluminense, ele que venceu com 53-58. Bela vitória o João, que ainda nada amanhã, as provas dos 400 livre e os 200 borboleta. A Isabela Davi Bressan, nadadora do Yacht Club de Brasília, que tinha ganho de forma brilhante os 100 metros costas, voltou a vencer, dessa vez bem mais apertado, os 200 costas, mas nadando com uma baixa frequência, de uma forma muito bem equilibrada. Gostei dos 200 costas da Isabela. A destacar o bom 200 costas do Gustavo Cornelius, ele que ganhou os 50 livres, perdeu os 100 costas, mas nos 200 costas absoluto, 2,14,90, mais de 3 segundos, sobre o segundo colocado na prova. Na prova dos 100 metros nado livre, a Beatriz Correia chegou à sua terceira vitória individual, ela tinha ganho os 50 livres sem borboleta, hoje ganhou os 100 livres, 1,00,71. Eu achava que eu iria ver um pouquinho melhor da Beatriz nesse 100 livres, ela que passou os primeiros 50 metros com 29, 26. Os 100 metros nado livre infantil masculino, eu já falei, do Samuel que vês 56, e no infantil 2, o João Pierre Campos 53, 58, João Pierre também fazendo uma bela de uma competição. As últimas provas foram as provas de medley, e aí nós tivemos dois grandes nadadores que fazem boas competições, a Luísa Lima, que chegou ao tricampeonato, ela tinha vencido no inverno no ano passado, no verão no ano passado, e voltou a vencer os 200 medley a Luísa Lima. Aliás, tanto os 200 quanto os 400 medley nadadora do Marina Barra. E no infantil masculino, a primeira medalha de ouro do Teo Tunelis, nadador do Juventus, que faz uma bela competição, mas não ganhou nenhuma prova individual. Ganhou hoje, até com uma certa facilidade, 3 segundos de vantagem sobre o segundo colocado nos 200 medley, o Teo Tunelis. Nada muito bem, tem uma técnica muito boa. Ele perdeu os 200 costas, ele ficou em segundo lugar em relação ao Samuel, mas ele nada muito bem, tem uma pegada muito boa, falta um pouquinho de força, a gente vê o Teo Tunelis em relação a isso. Muito, muito constante, sempre eficiente, bastante versátil, é o Arthur Becker, nadador do Minas Tênis Clube, já tinha sido destaque na temporada passada, segue, venceu ontem, no primeiro dia, os 200 peitos, venceu os 400 medley, e hoje levou os 200 medley quase 2 segundos de vantagem, sobre o Daniel Azevedo Gomes, nadador do Cabo Branco. E é outro bom, grande nome, o Daniel, que foi medalhista, campeão nos 100 costas, depois sobe ao pódio agora nos 200 medley, e subiu ao pódio também nos 200 costas, vai muito bem o Daniel Azevedo Gomes, nadador do Cabo Branco, da Paraíba. Fechando, nós tivemos as duas provas de 800 metros, nada do livre, e nos 800 metros, infantil, feminino, vale um destaque para a Isabela Tramontana, nadadora do projeto Wellness, lá, treinada pelo professor Alexandre Antunes, treinador do Espírito Santo. A Isabela, que nadou o sem borboleta, que era a principal prova dela, não foi bem, nadou mal, ficou nervosa, chorou, ficou chateada, no dia seguinte ela nadou os 800, nadou de manhã, e acabou se tornando campeã brasileiro. E isso, eu acho que essa mensagem, talvez até a marca não foi das mais expressivas, o 954, 64, não é das marcas mais expressivas, mas o mais importante, e isso que sirva para a lição para todos, os 600 e tantos nadadores que estão aqui, e os outros tantos, que não estão aqui, mas estão acompanhando a BSCAM, é de que é muito importante que o nadador, principalmente nessa faixa etária, tenha a capacidade de assimilar um mau resultado, de não ir bem naquela prova, que ele tem a maior expectativa, e no dia seguinte ele vai lá e faz uma grande marca, e vence a prova e se torna campeão brasileiro. Então, tipo, esse tipo de situação é extremamente importante para a carreira da Isabela, e que sirva para muitos, que muitas vezes eu sei que tem uma decepção, que não consegue um bom resultado, fica chateado e acaba não assimilando bem. Na sequência, os 800 livre, infantil 2, feminino, e aí, mais uma vitória da nadadora Tayana Amaral, nadadora do SESI, ela que venceu com 9,23,51, 8 segundos de vantagem para a vitória dela, ela é absoluta nessa, era a grande favorita, confirmando a nadadora do SESI. Fechando, estabelecendo os recordes de campeonatos, até uma explicação em relação a esse detalhe. O Campeonato Brasileiro aprova do 4x200 metros, Senado Livre, que graças a Deus substitui aquela patética prova de 4x50 livre que nós tínhamos, ou 4x50 medalha, que ficamos por ano disputando, traz o 4x200 de volta. E fazia muitos anos, estou falando aí, desde a década de 90, que essa prova não era estabelecida. Então, a CBDA, como qualquer vencedor de prova, seria recordista de campeonato, a CBDA já tinha adotado isso no Campeonato Brasileiro Infantil de inverno no ano passado e repetiu o mesmo procedimento para esse ano. Então, o campeão da prova, mesmo estabelecendo um novo recorde, porque fazia mais de 20 anos, quem venceria bateria esse recorde, de qualquer maneira, decidiu não dar a bonificação de pontos. Então, foram recordes estabelecidos no Grêmio Náutico União, 90095 para a prova feminina, e no Fluminense, um bom 808-34 para a prova masculina. Acho que apenas seguiu uma sequência, foi um procedimento adotado no ano passado e está de parabéns. Para fechar, vamos destacar rapidinho, classificação. Pelo que tudo indica, Minas, a caminho de ser campeão, depois de 12 anos, mantém uma diferença que não abriu, apenas 214 pontos, diminui até um pouco a diferença o Pinheiros, e quem cresceu muito foi o Grêmio Náutico União, está com 718, 100 pontos atrás do Pinheiros, e o Corinthians, apenas 43 pontos atrás do União, e o SESI, apenas 56 pontos atrás do Corinthians, esses são os cinco primeiros colocados na competição. Amanhã, sábado, o dia de encerramento, final do Campeonato Brasileiro Infantil, bela competição, como eu disse no início, até agora, três recordes de campeonato batidos no segundo dia, mais um recorde batido no hoje em dia, um total de quatro recordes de campeonato. A gente volta amanhã. Até lá.